Receber um jato desses no meio do focinho com certeza não é muito agradável Mas foi basicamente o que aconteceu com esses 5 animais Que resolveram mexer com um gambá e se arrependeram amargamente Prepare-se para testemunhar as rajadas mais impressionantes do gambá contra outros animais Vamos nessa Número 1, urso Você já deve ter visto essa cena no vídeo anterior Mas o que eu não posso deixar de mencionar é o efeito catastrófico que essa rajada causou no focinho desse urso Embora possa parecer óbvio ao vê-lo correndo Esse urso não vai conseguir abrir seus olhos por alguns minutos Até que a ardência extrema diminua Além de que respirar pode irritar os pulmões Depois dessa nunca mais ele vai querer chegar perto de um gambá Número 2, onça parda Até mesmo as imponentes onças pardas não escapam do contra-ataque dessa criatura Ao contrário do que muita gente possa imaginar Os gambás não soltam como se fosse um forte peido verde Na verdade o spray do gambá é um tiol Um composto orgânico no qual o enxofre é um dos principais componentes O enxofre tem um cheiro de ovo podre Que é desbotado pela maioria Tornando o spray de um gambá extremamente penetrante O cheiro é tão forte que pode ser sentido até 800 metros de distância E pode durar dias ou semanas Vejamos então a bronca que este puma se meteu ao receber o jato do gambá Esse encontro será lembrado pelo puma durante muitos dias Número 3, coyote Os gambás possuem uma primeira tentativa de defesa Antes de resolver emborrifar suas armas secretas Caso pisar, assobiar e bufar não funcionem para afastar a ameaça É hora então deles iniciarem o plano B O ataque de spray Nesse caso, um coyote pagou para ver Ao tentar fazer do gambá sua próxima refeição Número 4, cachorro Os cachorros adoram perseguir algo pequeno Como o gato, por exemplo E os gambás se encaixam nesse padrão São pequenos e muito atrativos para um cão, não é verdade? Só que da mesma forma que a curiosidade matou o gato Matou também o cão Pelo menos de desgosto Veja só esse cachorrinho bonitinho de pelagem branca Que está mexendo com o gambá Veja ele segundos mais tarde Tentar morder uma bomba, ela pode explodir O mesmo aconteceu com este boxer Que todo alegre saiu em direção ao mato Mas de repente ele volta todo triste Balançando a cabeça e expumando Tentando eliminar o gosto amargo Número 5, humano Se você for o infeliz destinatário de um spray de gambá Precisará agir rápido O spray é pungente, oleoso e difícil de remover Quanto mais você esperar Mais difícil será neutralizar E esse homem, embora estando fazendo a soltura do gambá Não esperava que o mesmo fosse agradecê-lo Com uma borrifada na cara Ele cai na risada Mas deve ser porque sua namorada estava filmando Caso contrário, Pablo do Arrocha seria contrariado E aí, cambada de gambás Já tomaram banho hoje? Eu ainda não Mas e aí, gostou desse vídeo? Então clique no like Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais E se for novo aqui no canal Zona Animal Selvagem Se inscreve aí, vai! Na tela aparecem outros vídeos para você assistir Valeu e muito obrigado por assistir Música Música Música